Música Leis da holococriação, leis de um holococriador Primeiro, quanto mais gratidão, mais vai atrair coisas boas para a sua vida Então seja grato pelo que você tem e seja ingrato pelo que não tem e nunca terá o suficiente Lei 2, ser feliz não vai te fazer grato, mas a gratidão sempre vai te fazer feliz Lei 3, gratidão é o verdadeiro perdão Obrigada por essa experiência, dar e receber é a mesma coisa Quando você chegar no nível de que dar e receber é a mesma coisa Que ganhar ou perder é a mesma coisa Que ser elogiado ou criticado é a mesma coisa, tem o mesmo peso em você Você está pronto para se tornar o dono da tua vida Não faz sentido condenar e dizer que é grato, muito bem Lei 4, dar graças pelo que você tem Agradeça ao invés de pedir Quando a vida te dá motivos para você ser negativo Você pensa numa razão para que você possa ser positivo Que é aquela coisa assim, eu não tenho o que comer, mas eu tenho onde dormir A lei 5, gratidão inclui tudo A gratidão inclui tudo Dias bons e dias ruins Dias que te dão felicidade e dias ruins que te dão sabedoria Então o tempo todo você está contribuindo Tudo que acontece está contribuindo para a tua evolução A lei 6, seja grato por tudo que você tem agora Porque nunca sabe o que vai acontecer depois Então eu agradeço agora Agora, agora O que você tem acabará por ser o que você tinha O que você tem agora Amanhã o que você tinha Então agradeça a aula de hoje O conteúdo gratuito Agradeça pelas pessoas que estão entrando no aula com a criação Parabeniza eles Você só pode ter aquilo que você comemora Aquilo que você agradece Aquilo que você oferece Parabeniza para o outro E aí você está dizendo Eu também mereço Lei 7 O que importa não é o que você diz Mas como você vive Você é aquilo que você fala O que você atrai não é o que você agradece Não é o que você está falando É quem você é Por isso que a gratidão tem que vir do ser Você... Ah, eu sou grato na minha casa Dane-se Enquanto você não assumir a gratidão do ser E sentir a gratidão Você continua dizendo Obrigada pela minha casa Mas atraindo pobreza Porque é pobreza que você sente o tempo todo Ok? A lei 8 Gratidão é retribuir a energia de troca Não percebemos que recebemos muito mais do que damos Mas a vida não tem autorização para abundância, paz, prosperidade sem essa gratidão Tudo é energia Então como que você retribui Aquilo que as pessoas estão fazendo por você Aham! Então essa é a lei de um molo cocriador E a 9 Gratidão por tudo Tudo tem propósito Incrível para o bem maior A situação que estamos vivendo A situação que estamos enfrentando Se algo deu errado E não durou para sempre Não significa que não foi o maior presente Que você possa imaginar que ter ganho Então tudo tem propósito Tudo tem propósito Tudo é incrível Se você não entrou no rolo agora Tenha um propósito para isso Se você entrou É o teu momento Tenha um propósito para isso Bem-vindo Parabéns E a lei 10 Seja grato por tudo Tudo o que você quer Pode não ser o que você precisa agora Seja grato por tudo Tem pessoas que querem, 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 querem algo Mas na verdade Não é o que elas precisam Às vezes o que você quer Não é o que você precisa Não é? Não é? Tchau, tchau.